e fala galera playoff na área beleza começando aqui mais um vídeo de leste tropa hoje eu vou mostrar para vocês aquele vídeozinho em sané tropa os cara vieram raiva o alfa galera olha só vou mostrar para vocês aqui ó o arn esse y a y ff galera esse cara do pvp tropa não dá para trocar com esse cara é o cara é muito bom ele falou para mim que usa o negócio no emulador alguma coisa sobre segurar reconha não sei como é que funciona esse negócio aí não sabia nem que tinha como fazer isso mas enfim falou que usar esse negócio galera o cara é insano bem o cara é muito bom de pvp o cara mostrar pra vocês aqui o que tinha dentro da base quando eles vieram raidar o alfa beleza dentro da barra foi esse que eu sair da do teto tem um teto de ferro em cima da área do teto de ferro e depois vai dar esse teto de blindado e depois vai dar lá atrás era uma parede onde vem o mundo gabinete tá no caso não tem uma vez que ele é mas ele pensa para o gabinete no caso dois lugares de gabinete então ele já responde um lugar e tentou quebrar então ele gastava 24 c4 e 12 tempo inteiro e gastar também mais três c4 para poder quebrar é um rastreador beleza eu sei que é gastado bastante bom poder enragar e o que tinha da base é isso aqui que eu tô mostrando pra você está tendo algumas smg ali é esse negócio eu tô mostrando que agora é que não fica que tá galera isso aqui é a coisa da das forças tá o luxo do alfa galera fica aqui ó só com a vida não tem mais combustível aqui o luxo fica aqui né atrás dessa porta tem uma parede de estilo tá tá aí não foi peguei vim aqui agora a base está perto da minha aqui peguei vim olhar na galera para fazer o levantamento para ver de quantos lute que eu vou gastar quantas bombas que vou gastar poder ainda eu vou arredar está de qualquer forma né é onde galera irá fazer o vídeo pra você né ficar gravar em duas partes só se pedir que é isso não vai fazer muito barulho e vou ter que entrar o vídeo de ontem era para mostrar para vocês o rádio na galera acabei postando o vídeo errado mas enfim galera a base com o alfa de raio online ontem que era aquela base que eu falei que eu mostrei para você no vídeo ontem a base já foi redada galera é isso mesmo o alfa foi lá hoje poder radar e adivinha adivinha tropa não tinha mais nada absolutamente mais nada lá no lugar onde era a base tinha apenas um livro mesmo só a árvore no lugar da base e enfim galera os caras já tinha sido raidado quando eu fui lá para raidar eu fui com as bombas eu fui com armas eu fui com tudo galera fui para raidar mesmo então se os caras estivessem online ou estivessem off eu ia raidar de qualquer forma e ia tentar pelo menos né tropa isso ia raidar só o metróleo contra clã é muito complicado e aqui do mesmo jeito galera esses cara aqui eles são muito focados esse cara galera é raidado geral raidar o mapa inteiro galera o mapa inteiro eu fui o único que fui raidado e não perdi nada mas usou todo mundo perdeu a base eles me param a base de todo mundo galera os cara é insano bem a base é só esse pedacinho aqui ó e agora pegar e aumentar daquele jeito ali normalmente não para ainda galera a base mas a base é desse tamanho aqui ó a base é muito era é muito pequena galera só que era full steel galera por dentro ela é full steel essa base e aí agora estão aumentando colocaram mais duas fundação então enchendo de parede eu acho que por tanto de quantidade de luz que eles conseguiram e aí estão juntando luz todo mundo aí para poder raidar né para poder aumentar a base deles beleza já vou olhar aqui agora galera vou dar uma olhada aqui mais ou menos ó por dentro aqui e por teto não dá galera que ela é teto muito bugada tem se não me engano 6 ou 8 teto blindado aqui então por teto não adianta é muito bugada e agora vou aproveitando aqui vou voltar na base vou juntar o botão luz para poder ir lá raidar eles porque já sabe né bem mexeu com alva não adianta tropa e agora vem aqui né atrás dessa porta aqui galera fica uma parede de estilo tá isso é durante o dia quando eu tô no jogo tá bom eu sempre sai do jogo é lá lá fora da base na entrada primeira porta tem uma outra onde eu deixo tudo o que eu vou trazer aqui para dentro beleza você não dizem para vocês ó peça um vou pegar os paninhos eu vou fazer a bomba daqui a pouco isso aqui lembrando galera qual seja a o tempo servidor ali ó tá com 264 horas você tá no segundo é 11 dias por aí eu entrei no servidor com 13 dias é com 12 dias tava com 295 horas não 305 horas quando o alfa entrou tá 305 horas não me engano então enfim já consegui luz bastante rápido eu já consegui ali se não me engano é 500 estão né 600 então não sei enfim eu vou que ela conseguir para menos oitocentro eu vou poder ir lá raidar eles porque se você tiver off ou tiver online de qualquer forma eu vou tentar raidar vou fazer eu vou travar luz né trovar a bomba vai ficar travada e também é bem provável que as bombas pelo menos eu não vou perder bom aqui galera eu vou mostrar para vocês essas armas coisas tem muito poucas coisas aqui dentro tá mas isso aqui que eu acabei de aprender as formas tá aqui dentro deixe somente o loot bom galera todo o loot da base que seja bom eu deixei aqui dentro tá tem um cara de estilo você está gastando 22 na lide é gastando 22 estilo foi o para pelo gabinete tá galera aqui tem 3.300 se vocês fizerem as contas para poder um país 3.300 de estilo vai ficar só a fundação e o mundo tá a base foi totalmente um para pelo gabinete para estilo galera é isso mesmo gastei se não me engano é 2k e 200 tá vou mostrar aqui essas paredes aqui galera por dentro tem um rufo aqui não tá mostrando mas tem um rufo aqui no meio dessas duas parede tem uma outra parede né uma quina de parede um campo né no caso em cima desse telhado ali para caso os caras virem raidar pelo lado não colocasse 4 no meio conseguir raidar duas paredes ao mesmo tempo né galera aqui ó aqui atrás fica a parede galera então vem aqui eu sempre já deixo essa parede trancada galera durante o dia tá enquanto tiver online eu deixo essa parede aqui mas na hora que eu tiver off galera eu quebro a porta e deixo duas paredes de estilo tá então de qualquer forma não adianta você vem querer raidar toda essa porta é por essa parede achando que atrás é uma porta que não vai ter a porta aí eu sempre deixo duas paredes de estilo ou seja você vai gastar 24 cb de qualquer forma se você vir pela lateral né se você vir pelo teto vai gastar mais 12 no teto 12 c4 e mais 12 tnt e mais 24 c4 depois para você entrar para dentro do luxo aqui beleza isso é às vezes eu mudo de lado também né galera então vai depender muito aí não tem como você usar fogueirinha para você saber aonde que está o gabinete do off porque porque em volta da base eu deixo mais quatro é gabinete tá e esses gabinete galera eu deixo eles blindado é isso mesmo eu deixo todos os gabinete blindado tá bom então não adianta que um fogueirinha com a base do alfa com o fogueirinha você nunca vai saber que lado que está o gabinete tá então eu sempre mudo no lugar às vezes eu deixo o gabinete no lugar é que mostra ali atrás da janela vez eu deixo ele ali quando eu principalmente quando eu sei que tem br no servidor os os caras já sabem qual foi esconde hoje já deu o vídeo essas coisas enfim aí eu sempre mudo de lugar para poder fazer aquela gracinha é fazer os caras usar c4 mesmo ele fala usar muito no chão muito é clã galera principalmente br a maioria quinta quando vem para radar a vez gasta muita c4 que nem esse cara por exemplo ele gastar 36 c4 e 12 tnt então é a maioria esses caras são muito focais vai dar um mapa inteiro tem muito muito pra isso é perder bom é a mesma coisa que nada e tava cheio de fogueirinha no loot de um deles aqui que morreu no espinho é ali fora ela é de barras com ação é cheio de espinho volta da bata que o cara não tá bugando mil na parede essas coisas ficar colocando escada isso está aí né então se o cara subir ali ea fundação também está de ferro ela passou totalmente para a fé da fundação lá de fora enfim de barra essa fundação de férias existem então se o cara vem passar ali vai passar correndo vai colocar a escada ele vai cair então é isso eu vou fabricar as bombas aqui agora não vai dar para fabricar 30 c4 não colocar 28 e 4 e eu vou colocar não colocar 28 é 28 e 4 e 12 tnt 24 eu vou colocar 20 é porque a gente faz um ver quanto tem que vai dar 16 não a falta a corte ele só da corda vou pegar a corda aqui falei aqui beleza lembrando que esse não está aqui fora tá eu vou estar aqui fora agora porque eu vou usando aqui tá mas eu sempre quando eu vou sair fora da base eu sempre deixo ele lá dentro da bata sempre leva pra lá eu nunca deixei eles aqui por mais no último e ruim que seja nos queira um que é ruim na verdade a coisa de tudo logo e eu já guardo estilo no gabinete o gabinete está usando muito estilo né eu vou colocar mais você quase eu vou colocar 28 e 4 que daí dá pra você é da pra mim é da porta também né eu tô contando só com duas paredes de estel no caso vai dar 24 e 4 12 em cada uma e não tô contando com o porno é ver se chegar até uma porta alguma coisa beleza 12 tranquilo troca é isso é eu fazer mais 4 25 28 vai dar tranquilo a nossa arma já tá aqui né galera lembrando que eu tenho todas as formas aprendidas já tá galera ah não todas não né falta ainda é o peito de estel e a calça de estel agora tem capacete de estel ea bota de estel de estilo né ainda falta é o capacete é falta ainda o peitoral e também a perneira e também falta é a bazuca né eu não aprendi bazuca ainda a bazuca eu sempre aprendo também é porque quando eu vou olhar lá eu sempre deixo uma bazuca reserva uma ou duas bazuca reserva fabricando ali também travada para quando for radar se é uma vez eu morrer com a bazuca e não tiver como pegar eu coloco ela para fabricar ali pega outra bazuca tá e rock eu também já tenho aprendido tem tudo aprendido galera só não bazuca e esse perna de estel e perna de estel e perna de estel tá todo o resto que você pensar que precisa aprender no servidor eu tenho já aprendido tá o que eu sempre falo pra vocês galera no começo do servidor eu sempre foco é bom era que eu lembrando ó eles estão ó a galera aqui também esses platinovsk aqui eles são os br que estavam no servidor né quando eu tava chegando aqui para radar eles mandaram mensagem alfa você tá aqui perto da base não sei o que aí começaram a mandar mensagem galera falei tô indo radar agora se quiser vir acelera bem acelera porque o alfa tá indo radar bem então então já tô chegando aí eles estão vindo até de moto ali já tá até já tá é tão aqui já beleza eu tô chegando ali é bom né então se tiver online aqui já bom para alguém para dar cobertura e pelo menos a gente faz a só tirar essas fogueira aqui galera se não não fica travar lá você tem que ficar demora demais enfim principalmente eu galera tô muito ruim no emulador ainda tem que treinar muito agora tô jogando só no emulador tá tô jogando na conta do celular também galera mas é só é para poder fazer olhar na sala de cartão eu fico dando liberação perto da sala de cartão é quando nasce perto da sala de cartão aqui galera ó aqui eu sei que o gameta platical porque aqui a fogueira fica mais perto é mais longe né ali nas outros lugar vocês podem ver que as fogueirinha fica bem coladinho você coloca você consegue colocar ela colada na fundação beleza então é isso galera o vídeo vai ficando por aqui tá amanhã tem um vídeo do rádio bem então é isso você não se inscreve se você não é inscrito no canal já se inscreve deixa o seu like compartilha o vídeo seus amigos tão junto a nós valeu e tchau obrigado amanhã tem vídeo de up ride online bem valeu tchau obrigado fui E aí